E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e hoje a gente vai jogar um negócio completamente diferente que é captura, jovens. Sim, vocês vêm pedindo coisas diferentes, então hoje eu deixo de trazer a captura do Equilibrio. E ela é fixa em primeira pessoa, ok. Eita cara, tem que todo mundo entrar no avião, vamos ver como é que é essa parada. O cara já levou a portada na cara, eu estou aqui, muito calmo, muito tranquilo no meu avião. Vamos voar, gente, que legal. Pior que é o bagulho de ser preso em primeira pessoa, não tá esperando não. Mas tudo bem, vamos ver se os caras conseguem caprichar no voo aí. Nosso objetivo é subir numa plataforma mega fininha que fica aqui, pousar o avião, roubar os negócios e voltar, velho. E do outro lado, cadê a outra equipe? Eles estão saindo daqui, é isso? Maleta, a maleta tá aqui e a gente tá... Eu não sei onde é que a gente tá, eu tô meio perdido na real. Mas tá bonito, tá bonito, Javes, estão voando. Caralho, que da hora, velho. Eu não tô pilotando, eu tô de passageiro num avião de passageiro, Javes. Eita porra, não atira aí. Não, parceiro, ô, ô, tá atirando, irmão? Porra. Tá, tamo no esqueminha aqui, arma trancada é a pistola AP. Deixa eu ver se a gente tá chegando aqui e se... Mano, será que eu vou ter que pular de paraquedas? Vai ser muito louco se tivesse que fazer uma incursão de paraquedas, mas a gente vai com tudo... E tem que pegar a maleta e levar, obviamente, como toda captura, para o ponto certo, senhores. Vamos lá, está se aproximando, eu estou deste primeiro avião aqui. Então, deixa eu ficar ligeiro aqui. Puta, pior que na primeira pessoa, você é uma bosta. Como é que eu vou saber a hora de pular, meu filho? Vamos lá. É três, é dois, é um. Ó, uma galera já pulou. Dá a impressão... O piloto? Ei, dá porra, o piloto saiu! Calma, cadê meu alvo? É aqui, ó, é aqui. Eu tenho que cair nessa plataforma aqui, calma. Minha nossa senhora, meu Deus do céu, que difícil vai ser fazer isso em primeira pessoa. Calma, tem que virar com tudo aqui, ok. Ok, 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 ok. Calma, é ali, ó. É ali que a gente precisa mirar, calma. Segura os dois botões assim, ó, para ficar mais preciso o voo. Alguém tá conseguindo ir ali, ó, e a gente vai conseguir também. E depois de subir nessa... Filha da puta, alguém atirou em mim. Filha da mãe, alguém atirou em mim, mas a gente já conseguiu, ó. Beleza, a gente já conseguiu pousar aqui, mano. Tá tudo muito insano por enquanto. A gente tá de AK-47. E agora o brother levou a case lá pra mala. Pera, alguém já... Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, calma, vamos com calma. Meu Deus, aqui tem as casinhas. Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas aparentemente os meus brothers desceram. Tem maleta lá embaixo, tem maleta aqui em cima? Como é que é a parada? Eu não... Puta, que pariu! Que aperto. Aqui, ó, aqui tem uma maleta, ó. Caraca, mano. Caraca, mano, coletei um case. Beleza. É... Calma, eu não sei o que eu faço agora. Eu sei que eu preciso entregar... Ah, tá, meu ponto de entrega é por ali, ó. Mas não tem paraquedas por aqui. Como é que eu vou entregar essa parada? Vamos subir aqui antes? O meu ponto de entrega é o azul. Deixa eu ver o que os brothers estão fazendo. Deixa eu ver. Não, é amigo. Calma, o que tem que fazer? Eu não sei o que tem que fazer, mano. A gente coletou a mal... Eita porra! Tem aviões. Tem aviões sobrevoando ali os inimigos. O nosso ponto deveria ser o azul, velho. Eita porra! Ali, ali, ó! Caraca, mano. Eu estou muito tenso, velho, porque eu não quero cair. Apesar que não é a última equipe sobrevivente, então morrer não tem tanto problema. Vamos assim, vamos seguir o brother ali. Ele deve saber o que está fazendo. As maletas a gente está coletando. Será que a gente realmente precisa atravessar esse campo aqui? Talvez seja isso. Ah, galera, é isso mesmo. A gente tem que atravessar o campo e tem que entregar o bagulho... Só que não dá para saber se ele está lá embaixo ou aqui em cima. Esse é o ponto. Vamos lá. Vamos com o Finesse, né? Passando com cuidado por isso aqui. Em teoria, a gente teria que entregar tipo aqui, tá ligado? Uou! Eu entreguei um case. Beleza, é isso. Isso aqui eu posso pegar ou não? Tá, não. Essa é a da minha equipe. Ok, entendemos. Então a gente tem que pular. A gente tem que subir agora e até o outro lado, que foi o lado que eu aterrizei. Vai lá, mano. Pode passar. Bom, beleza. Deixa eu passar. Olha ali, olha ali. Olha o inimigo ali, ó. Olha o inimigo ali, ó. Tá, e a gente entregou mais uma mala. Deixa eu tirar essa câmera, porque com a cara eu prefiro jogar com a mira pontinho. Vamos lá, velho. Uou! Tem um cara ali que tem visão para me matar. O Vinicius está ali trotando tiro com o cara. Beleza. Então a gente vai dando... Vai continuando. Vinicius, seu maluco! Você vai cair! Vinicius caiu. Bosta de vidro indestrutível. Eu vou ter que dar um pique. Vamos dar um pique. Vai, foda-se. Ah! Consegui. Boa. A Casey está aqui na frente, ó. Vamos lá, pegar a maleta. Boa, pegamos. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó. Peguei um no avião. Caraca, eu matei o cara no avião, parceiro. O cara no avião, velho. Eu matei o cara no avião, velho. Que louco que foi isso. Tchau. Agora tem a segunda rodada. A gente entregou uma maleta. A gente matou um cara no avião. Mano, isso foi muito maneiro. Sério, foi muito divertido. Vamos para mais uma, jovens. Não saia daí. Eu vou cortar o login para ficar mais tranquilo de vocês assistirem o vídeo. Voltamos, galera. E é o seguinte. Dessa vez eu não vou de avião de passageiro, não. Apesar que deu muito certo na última. Mas eu vou procurar algum teco-teco. Eu estou ligado que tem. A galera está ali. Mano, a minha vista fica meio verde. Porque eu tenho um óculos. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse óculos. Espera aí. Eu não sei nem como é que faz isso. Porque eu tenho um óculos equipado. É acessório, óculos. Deixa eu ver algum. Eu quero ficar sem óculos, né? Eu vou ficar bonitão, mano. Mas na primeira pessoa ele tinge, né? O jogo é muito realista nesse ponto. Mas ele é realista demais. Eu não quero tanto realismo, não. Caralho, pior que eu tenho todas as postes de óculos do jogo. Eu preciso ficar passando por 500 óculos para tirar essa porra. Meu time já está indo lá, ó. Aí, beleza. Agora está bonito. Eu precisava de um avião, velho. Porque eu vi os caras indo de teco-teco. Então, em teoria, tem um teco-teco por aqui. Será que ali dentro do negócio do Trevor tem? Se não tiver, eu posso pedir, né? Um avião, um jatinho, sei lá. Eu não sei se eu vou ter também. Posso pedir transporte? Eu não sei o que eu posso pedir. Eu preciso de ajuda para chegar até lá. Meu time foi embora e me largou para trás, parceiro. Bom, tudo bem que eu fiquei arrumando o óculos. Eu já estou arrumado no banco de passageiros lá. Mas é que, mano, o motorista abandonou o voo, velho. Eu fiquei em choque, tio. Puta, que merda. Não tem avião aqui que não seja o do jogo? Deixa eu cometer suicídio. Deixa eu tentar, porque eu acho que eu consigo respawnar em um lugar que tenha... Ó, não deixa. Não deixa eu cometer suicídio. Que merda. Que merda! Como é que eu vou chegar lá em cima, velho? Fudeu. Deixa eu ligar na... Na Pegasus. Aqui, ó. Surgiu o avião. Beleza. Moço, vem cá. Eu quero entrar no avião. Muito obrigado, viu, por voltar aqui para me buscar. É muito chique, né, velho? Você, 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 você... Um dos membros da patifaria, isso que é legal. Porque a patifaria vem e te busca, entendeu? Olha só. Muito obrigado, viu, amigo? A gente ficou pilota ainda. Olha que chique, gente. Meu Deus. Bom, bom. Muito obrigado, viu? Como é que eu sou o nome, senhor? Como é que é o nome do amiguinho aqui? Eu não sei quem é que está comigo. Deixa eu ver se consigo pegar no radar aqui. É o acertou miserável, ele? É o acertou miserável. Isso aí. Muito obrigado, viu, moço? Você é muito gentil. Muito obrigado. É nóis. Vamos, agora vamos voar. Vamos voar. Eita porra. Olha aí, olha aí. Olha o cara voando com o pego. Olha o cara que veio me buscar, parceiro. Tá, e aí é só saber a hora de sair. Olha que coisa bonita, hein, jovens. Olha este voo, jovens. Que coisa chique. Pelo menos a gente pode ter uma vista bonita para admirar o voo aí até a plataforma. Bom, ninguém pontuou ainda. A gente está indo muito bem. A gente está indo em direção à guerra. Oh, que da hora, mano. Esse jogo é muito bom, né, parceiro? Meu Deus do céu. O GTA já tem mais de dois anos e ele continua sendo muito foda, né? Caralho, imagina o GTA VI, brother. Meu Deus do céu. Estou pensando num jogo que vai lançar daqui uns 10 anos? Estou. Mas porque vai ser muito bom. Bom, vamos lá. A gente está mais ou menos próximo. Não, ainda está meio distante. Olha esse voo, mano. Olha esse jogo, parceiro. Que imagem linda, jovens. Que imagem linda. Vamos ver se daqui a gente já tem uma visão. Não, senhor. Não temos uma visão. Olha o cara, olha o cara, mano. Doideiro ali com o bagulho. Com o manche. Deixa eu ver mais ou menos aqui no mapa onde é que estamos. Esse é um jogo de guerra, né? Estratégia. Estamos indo, estamos indo. Daqui a pouco vem a hora do salto. Tirar dessa câmera aqui. Ó, o brother já foi. Então vamos também, velho. Vamos confiar. Eita, cuzão! Solta o paraquedas. Solta o paraquedas, senão não vai dar tempo. Cadê o negócio? Está aqui, ó. A plataforma está aqui. Ajeita. Aqui é a base dos caras. A gente veio para cima. Ah, não. Vamos parar aqui na nossa base, então. Puta, mas eu não vou conseguir atravessar esse aqui andando. Vamos ver, foda-se. Vai, vamos aí. Uou! Ah, deu alguma merda. Algum avião bateu em mim, velho. Que bosta. Ah, tá. E a gente spawna num aviãozinho, né? Vai que da hora. Beleza, vai. Pula! Pula, patofes! Ih, pulei erradão. Vou deixar morrer agora. Vou deixar morrer porque eu pulei errado. Eu não sabia dessa parada do aviãozinho aí, não, tá? A gente estava esperando para saber como é que eu ia pegar o teco-teco ali, louco. Agora que eu sei, eu não estava preparado, né, jovem? Já vamos chegar jogando para cima aqui. Pula, patofes! Ajeita, filha da puta. Para-quedas. Aí, boa. Vamos lá. Vamos chegar assim, ó. Na loucura, velho. Na moral, vamos chegar... Ali, olha, ó. Ali, amigo, ali, amigo. Calma. A gente vai mirar aqui, ó. Aqui é a base dos caras. Calmou, calmou. Um belo pouso. Ótimo, jovens. Agora é hora de pegar aqui a arma. Mano, olha que da hora isso, velho. Na moral. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Na moral, vamos correr. Sobe aqui. Vamos correr, ó. Uma linha reta agora, ó. Puta que pariu. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Eu preciso correr para entregar isso aqui. Fuck! Um avião estourado no meio do caminho. Seis, cinco, quatro. Entreguei. Entreguei, cadê? Eu não peguei o case, gente? Peguei. Ah, tá. Não, não peguei. Mano, eu estou... Perdemos. Eu me perdi, gente. Eu não entendi. Desculpa. Eu não entendi. Eu vou cortar mais esse load. Eu volto. Daqui a pouco eu me perdi. Vocês me perdoam? Perdoam, né? Eu não sei o que eu fiz de cagada. Eu não sei se eu estava do lado certo e fui perrado. Eu não sei, gente. Desculpa. Bom, eu já volto. Não sai daí. Voltamos, jovens. Essa é a última. Na melhor de três. Eu vou na avião com esse brother aqui. Porque os outros ali, eles estão com... Puta, eu vou ter que dar a volta, né? É, sabia. Porque o resto da galera ali já foi em um. A gente vai em outro. Vão ser dois aviões fazendo a incursão aí. Fazendo essa ofensão. Ó, agora a gente vai voar juntinho. Agora vai ficar mais bonito ainda, parceiro. E vamos lá. É importante saber a hora de saltar, né, velho? A hora de saltar é muito importante. E cair no lugar certo, velho. Eu caio lá. O que é isso? Ah, saquei. Saquei a estratégia. Saquei. Boa ideia. Boa ideia. Essa ideia é muito boa. Você comete um suicídio rápido, você já spawna ali no teco-teco. Dá aquela levantadinha, certo? Pula do helicóptero, do avião. Ajeita, ajeita, ajeita. Ajeita rápido, ajeita rápido, ajeita rápido, ajeita rápido. Todo mundo fez isso. Ó, a galera morre do mal suja, mano. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar. Pulei de muito alto. Eu tentei soltar o paraquedas para já cair no lugar certo, mas foi de muito alto. Pula aqui. Vai, vai, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Já pulamos, preparado aí para o... Uou! Pelo amor de Deus, vamos ter certeza que eu vou pegar o case dessa vez? Porque da outra vez eu me perdi um pouco. Peguei. Entregue o case na sua base. Ótimo. Chegou por aqui. Opa! Tiro estourando aqui em mim. Tiro está comendo solto em mim, velho. A gente está correndo porque a gente ficou corajoso agora. Agora não tem mais medo da plataforma não, parceiro. Gol, 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 gol. Ai, 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 ai. Mãe, atenção! Entreguei, jovens. Boa, vamos lá. Vamos pegar outro, vamos pegar outro. O que é difícil dos caras acertarem tiro na gente? Nope, nope. Fuck. Caiu a queda. Que desespero. Tem como fazer alguma coisa? Não tem, né? É só morrer. Eu fiquei, mano, imagina, a guerra nas alturas. Você errou um salto, viado? Você cai no chão, né? Você cai e você se estabaca no chão. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Calma que eu vou voltar aqui de cima agora. A gente já vai saltar do avião rapidamente. Posicionei e não cai torto, não cai torto, viado. Não cai torto. Bora. Fazer o drop aqui, certinho. Ajeita e pá. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Belíssimo pouso, jovens. Feito na velocidade. Agora é só não fazer cagada aqui na ida. Olha o cara ali, ó. Só vem meu time de perder uma maleta. De levar um ponto. E a gente vai lá fazer a entrega agora. Ou seja, a chance de eu fazer... É praticamente como se eu tivesse feito três pontos em uma rodada, né? Que eu impedi os caras de fazer um. E eu tô fazendo um agora. Eu peguei a maleta? Eu não sei. Boa, garoto. Peguei, entreguei. Vamos lá, amiguinha. A gente é do mesmo time. Fica tranquilo. Sem pressão, sem pressão. Vamos ficar de olho pra ver se não tem ninguém vindo? Não. Vamos arremesso de avião. Já, já, jardim. Já vai... Eita, porra. Vai, amigo. Vai que eu te dou cobertura. Vai, vai, vai. Boa, deu pra continuar. Vamos continuar. 1 minuto e 48, velho. De pura tensão. Vamos com tudo. Se eu ver que tá estourando tiro em algum lugar aqui, eu me viro. Mas a galera tem que pousar aqui. Tem que um fazer guarda e pans, né? Não adianta todo mundo ficar que nem louco correndo. No caso, aqui no todo mundo correndo, meu time tá tendo vantagem, mas... Deu sorte. Agora eu corri aqui nessa reta. Ó o cara de paraquedas aqui, muito perto de mim, velho. O cara caiu, ele errou. Eu vi ele que passou ali do lado. Isso é muito legal, sério. E muito tenso. Pra entregar a quarta maleta agora. Alguém pegou a... Nossa, não! Puta merda, o cara tá na nossa base, mano. Que cuzão. Bora, já vamos pular e já vamos pegar a maleta deles. Aqui, ó. Para cadas! Errei. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Deu pra manter... Desamos. Boa. Eu tô sem arma. Vamos pra cima. Vamos tentar mais ajudar no cover do que qualquer coisa agora aqui. Porque a maleta tá lá do outro lado. Eu não vou conseguir pegar ela. Então como o meu time já está ganhando, ó. 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 Boa time. Já matamos aquele ali. Mataram aquele ali no ar ainda. Beleza. Foi bonito. Foi bonito, jovens. Ó. O brother ali tá indo. Vamos dar cobertura aqui. Faltam só duas... Não. Faltam duas maletas. Vamos lá pegar a última, então. Vamos pegar a última maleta, jovens. Ó. Ó o cara vindo ali. Ó o cara vindo ali, ó. 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 Ah não. Amigo. Amiguinho. Amiguinho. Desculpa, amiguinho. Ih. Não foi culpa minha. Eu dei um tiro só de... Só pra ameaçar só. Não me dei no cara. Vamos dar um pique agora. É a nossa chance. É só não morrer. O brother morreu ali na entrada. Então o maluco tá de camper na nossa base lá ainda. Ganhamos. Eu não sei. Boa, moleque. É assim que terminamos esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha. Vídeos diferentes. Se você gosta de vídeo diferente de corrida, também deixa aí no campo dos comentários. Muito obrigado pelo feedback. Não só nesse vídeo, mas em todos os outros. O canal tá numa fase muito gostosa. Não só de gravar, não só de produzir. Não só de resultado, mas de tudo, sabe? Tá perfeito. Então muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.